Entrada da cidade de Água Preta, essa pequena praça, aqui é a entrada da cidade. Hoje é a primeira parada do dia de hoje, daqui vamos para sair, é quase duas horas de carro até lá, vamos filmando aí o nosso dia, aqui é a rua da entrada da cidade de Água Preta, composto meu, Mão Duca, aqui essa capelinha aqui ó, muito bonita. Essa é a estrada que liga a Água Preta para o mare, veja que paisagem bela, paisagem ali em cima. Vamos seguir agora, nós vamos para a cidade de Saire, e vamos filmando, o que foi o que eu achei interessante, foi muito bom filmando aí né. Paramos aqui no posto para reabestecer, e aqui essa paisagem, essa estrada aqui que liga a Água Preta para o mare, e aqui vamos pegar, aqui pega a vaca tende, e aí vamos sair dessa. É uma estrada de um, não é um boi ou é uma vaca lá aqui não, é um boi ou é uma vaca lá aqui não. Estrada que liga Belém de Maria a Camusim Estrada simplesmente horrível, cheio de buraco E depois o nosso destino é sair, né? Olha aí a estrada Essa é a cidade de Sairé Chegamos aqui no centro forte da cidade Terra da Laranja Temos aqui uma estrada Vem com a Camusim Passamos de água preta Passamos de Pucatende Belém de Maria Com a Camusim Estrada que eu esqueci o nome Finalmente chegamos agora aqui em Sairé Terra da Laranja Praça Rosa Paixão dos Santos Pensavam que era praça da Ocrito Corpo Olha aí a estrada Vê que praça bonita Ainda estamos na praça Seja bem-vindo à Terra da Laranja Sairé, Pernambuco Umas obras em forma de laranja Outra ali embaixo Umas obras em forma de laranja Ainda a relação Muita nossas obras Muitas obras estranhas Estadas Avi Exitiu Galda Fim Bambuco Nu gotucht Plata Buena Paramos aqui para almoçar né O prato de hoje é uma galinhazinha E xerém Um pouquinho de farofa Almoçar pouco né Por causa da dieta Então não posso botar muita coisa aqui Só dois pedacinhos desse Tá bom Perguntei aqui o nome Aqui é um amigo Aí ele explicou que é galinha de capoeira Isso aqui é o restaurante Que comemos aquele galinha Capoeira com xerém Mais um pé de manga Aqui a estrutura Aqui a entrada Lá embaixo A fazenda é cheia de boi Estamos em Sairé Com esse Boa belo povo Só encerramos nosso vídeo aqui Tirando desse belo visual De gravatar Bom Eu estou em gravatar né Ali deve ser outra coisa Mas Estamos vendo aí Mais um dia terminando Começando nosso dia Por Água preta Passamos Por PES 112 Se eu não me engano Sairé E aqui finalizamos Um beijo Não se esqueça de se inscrever no nosso canal E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau